da máquina de cortar gramas. Outro detalhe, Cristiano, que eu quero dizer pra você agora, mudando o tema de assunto, minha jaqueta, você reclamou esses dias, falou, pô, a jaqueta tá rasgada, Marcelo, tá passando frio. Rapaz do céu, sabe o que aconteceu? Nossa querida TV Bandeirantes, o pessoal de São Paulo, falou o seguinte, Marcelo, estamos mandando três jaquetas novas pra você. Vou pedir aqui pro meu amigo de alma, vou trazer a jaqueta, vou trocar no ar, Cristiano. Tem uma coisa linda que mandaram aqui, pra o Marcel Mercúrio usar agora, nos links da Band, três jaquetas da cor azul, segura aqui pra mim um pouquinho, o diabo tá segurando aqui, vou até colocar a jaquetinha, coisa fina, rapaz, que veio. Agora não vão ver mais eu com a minha jaquetinha jeans rasgada, e sim, Cristiano, uma jaqueta da TV Bandeirantes, que o pessoal de São Paulo mandou a equipe da Band, do Bora Paraná, poder usar agora. Tirei a jaquetinha jeans, estou bem aquecido, a minha da Band, todo perfeito, pra você não falar mais da minha jaqueta rasgada, Cristiano. Tá com moral, hein, Marcel? Tá com moral, hein? Hã? Bonita jaqueta, rapaz, bonita mesmo. Quentinha? Três jaquetas, rapaz, quentinha. Quentinha? É. Que bom, hein? Então tá bom. Dá um oi pro motorista do ônibus que tá aí atrás, Marcel, lá da Prefeitura de Paranaguá. Caprichado. Ah lá, já deu oi já ao pessoal da Prefeitura de Paranaguá, tá trabalhando, Cristiano, tá dando um abraço, o pessoal não para, né, esses motoristas. De que secretaria que ele é? O rapaz sai do litoral, vem pra capital, Trazendo, principalmente... Vamos ver ali, ó. Secretaria de Saúde, Cristiano. Pergunta rapidinho. É o pessoal que roda, que sai, principalmente... Pergunta rapidinho quem ele trouxe, pra onde? Oi. Você trouxe pra onde? Pra hospital. Pra casa? Ah, ele veio trazendo pra vários hospitais, Cristiano. Então ele pega o pessoal no litoral e traz em vários hospitais aqui da capital, principalmente para tratamentos mais específicos aqui na região de Curitiba, Cristiano. É, a gente imagina, né, é um drama, né, das pessoas que vivem no litoral, em outras cidades do interior também, que precisam constantemente se deslocar pra cidades maiores, em alguns casos até pra capital, pra alguns tratamentos, né, seja no Hospital de Clínicas, seja no Eraço Getner, outros hospitais referentes que temos aqui, principalmente na capital. Marcel, obrigado e aos profissionais de Secretarias de Saúde das mais diversas cidades do Paraná, o nosso muito obrigado pela audiência, o nosso... Ué, cadê o Marcel? O nosso muito obrigado pela companhia de sempre. Marcel, parabéns pela jaqueta, agora é só usar então, né? Todos os dias, rapaz, se esfriar, Cristiano, eu estarei com a... Eu ganhei três jaquetas azuis assim, Cristiano, três azuis assim, ó, coisa mais linda, rapaz, é quentinha. Quero agradecer o pessoal da Band, Band da TV Bandeira de São Paulo, obrigado, pessoal. Tirei a minha jaquetinha jeans rasgadinha, né? Mas tava na moda, coloquei no dia que você falou da minha jaqueta, coloquei nas redes sociais, não falou, não, Marcel, tá bonita, tá na moda. Mas essa aqui é quentinha e é estilosa, né, Cristiano? É muito carudo, né? É muito carudo. Obrigado, valeu, Marcel!